Então vamos lá meus queridos eu tava tentando gravar mais cedo deu pau no gravador mudei a configuração nem sei que tá aqui ó não sei se o microfone tá bom também acho que o áudio tá bom tô com cinco lutas ganhas cara eu nunca mais consegui fazer webcam da zoom very bad eu gostava daquilo lá assim que apareceu a lutinha que a gente mostra eu tô com cinco a zero mas o time tá bem fraquinho tá pessoal a gente só tem a serpério aqui de bom a gente não tem nada nada para a chernas enfim a gente não tem nada o nosso tanker seria esse cosmo aqui mas eu coloquei ele com calma de então ele tá meio que atacando mana fita time de tá até bonzinho o blazer quem é time de nada a ver tá uma porcaria a serpério é contra aí aí é bom que ela tá se bufando e o estélix é stealth rock roar vamos lá ó achei um time cara esse time parece que já foi enfrentado por mim aqui em parece não tenho certeza suas dentes e eu poderia atacar eu poderia dar roar eu acho que eu vou dar roar e da marca ele se bufou duas vezes e foi muito guloso e entrou mil agora o meu não vai tentar fazer isso não eu vou dar o arte que é que não é possível que ele vai dar calma é deu aura e eu poderia entrar de cosmo aqui e tentar me bufar porque vai arrancar bem pouco do cosmo eu vou tentar fazer isso e ele realmente vai arrancar muito pouco de mim ó lá arrancou praticamente nada vou dar um calmaide aqui vamos ver eu só tenho calmaide eu só tenho pacific ice o outro é roar ele tá tentando se bufar com ansiante eu vou seguir aqui me bufando não bufou já não é muito bom para o cara o primeiro mil que eu vejo usando calma é ansiante a ilusão nesplot mas eu já tava bufado né e ele não tem defesa se tiver cheio não vai ser não meu vou dar mais um calma aí só se tiver cheio é dombal e vai arrancar muito não tem não tá já o terceiro que ele usa eu vou dar mais um calmaide eu tenho roar aqui também então se ele tentasse bufar alguma coisa assim eu posso dar roar nele e eu vou dar um ice aqui na próxima já o ar pegou a carga toda apareceu uma mensagem mensagem foi essa que apareceu meu celular alguém ligou o que foi aconteceu celular não sei não sei o que aconteceu vamos atacar ele logo porque depois ele ele é red e nem vai adiantar a gente ter se bufado tanto ele não era red não é só tá tentando usar ansiante igual um louco que não faz muito sentido para mim mas tudo bem né agora ele viu que eu tenho é ice se o plano dele era usar outro bichinho já não dá ó dá pra gente ver a speed o tempo dá pra ver tá legal vou descer só um pouquinho a câmera que eu gostei dessa câmera de jeito aqui a gente enfrentou um desse aqui ó ah vocês não tava é vou dar psífica que eu sei que eu já vou arrancar um tanto bom nele de jeito aqui ó e agora ele virou a forma forma de ataque aí que não vai ter defesa mesmo não não virou não usou um ataque não causou nada de dano e mais um psífica e morreu ok muito bom e agora mano blast toys ok psífica e o dark pulse não vai arrancar nada eu praticamente me curei todo bom 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 eu acho que dá hit kill por isso que ele não colocou agora eu entendi por que que ele não tentou porque ele tinha o zygrid mas eu acho que ele morra eu tô mais quatro aí é eu não sei nem se ele tinha uma power construction mais mais quatro mano mais quatro é muito dano vai quem que veio e dá um ice aqui apenas e vai arrancar bastante deu for play mas nossa arrancou muito não sei porque que foi ah é porque eu tenho muito ataque físico real dá pra fazer ele de ataque físico também só que ataque físico ele não se buffa por isso que eu gosto de fazer ele com calmite e olha quem vem por último o engraçado engraçado como o gelo tem uma cobertura muito grande pra pokémon né mano gelo acerta muita coisa então eu sempre combino com gelo seis lutas mais uma já achou ó ele tem a serpério vou só dar o stealth se ele tiver contra aí não não tem não de elite city eu vou por a minha será que ele tem toxic vamos ver ah ela se buffa mas a dele não é mega a minha é eu vou bater primeiro no segundo eu já alcanço ela vamos tentar só pra ver eu acho que ele está na vantagem né ele está na vantagem pessoal não vou tirar não vou arriscar não vou arriscar porque depois eu posso usar a serpério pra outra coisa aí ó melhor não arriscar não nossa olha quem que ele entrou mano ultra necrosman meu deus cara que absurdo eu não tenho destiny bond cara esse time vai ficar só se buffando será causei nada de nano nele barbird aqui vamos ver se vai arrancar mais é arrancou mais ou menos agora ele mata e fica mais seis mano vem passar um critic hein vem passar um critic hein você também hein earth power ok infelizmente né pessoal não tinha o que fazer vou tentar aqui dar um um no cough se eu bater primeiro é claro se eu bater primeiro é claro que ele já perde o res se strike beleza eu vou fazer assim eu vou entrar com a minha serpério aqui poderia entrar de manuf também né mas eu vou de serpério porque a dele também é bem rapidinha apesar de que a dele não ser mega agora se ele entrar com a dele tá de boa porque eu vou ih entrou a volcarona cara eu acho que eu sou mais downtout vai ela não pode dar kill verdense apenas aí ó ela já não pode dar o kill verdense eu vou fazer assim eu vou de manuf que se ela der a cura eu mato ela no scout que eu sou mais rápido nossa ela não deu ok scald então ah ela não é mega também nossa agora que eu tô vendo assim perto não era mega a volcarona não é mega o necrose dele também não é mega esse cara quase não pegou o pokémon mega né ó vitine também não é mega os pokémon dele é tudo tudo normal pessoal tudo normal entrou vitine ah o vitine dele era negócio tá eu vou com a minha serpere se ele entrar com o necrose a gente dá tout aí ó ou eu posso simplesmente atacar não eu vou dar tout porque nossa ele é mais rápido que eu mano vamos tentar dar um dragon pulse aqui se ele não matar será que ele mata um piscitoque nossa senhora mano quase que a gente vai pros caixão aí é o seguinte aquela serpereo dele vai bater vai bater depois mas entrou a meloeta ali ah vou dar um leaf storm aqui mano arrancar o máximo que der psífica apenas crítico eu posso entrar com o cosme e aproveitar pra farmar agora né que depois eu não vou ter espaço eu posso ir de mana também vou fazer isso vou dar um time glow aqui será que ela tem alguma coisa elétrica tem apesar do que eu bato primeiro né scout que é stab ela acertou cara ela acertou o charge beam nossa ela tanca muito caraca ela tanca muito mano eu não contava que ela iria resistir tanto o ataque assim não meu deus cara nossa será que a gente resiste a um golpe da da melote da se perde se vai ver nem que ela não é mega né e eu tenho o ice se eu bater primeiro aqui já dá acho que ela morre nossa mano eu chamo a serpéria de serviver toda hora o povo fica louco comigo entrou o cavalinho energy ball e o pior é que ele tanca o energy ball mas eu bato primeiro então tá de boa e também não era mega ele não tinha um pokémon mega é isso aí vamos pra luta número 6 the monkey não já tamo na luta número 6 a gente tá na 7 agora 8 é a gente tem que ganhar mais duas vamos lá pausadinha básica pessoal achamos um time aqui de melote que tá stealth rock deu scout achei justo queimou inclusive ele vai ter ice o melhor eu ir de mana porque o mana você tem uma cobertura maior aí o time glow é garantido apesar de que ela pode ter toxic sabia tá vamos ver se a gente consegue tankar 2 eu poderia entrar desse viper também né talvez ela não tem ice vamos ver entrou a baleia vou tentar um leaf storm aqui tomara que ranque absurdos né porque o leaf storm dá muito dano nossa ranquei bastante é ela tinha perdido muita hp então por isso que ela não causou dano ali outro leaf storm mais um aqui é hit kill ela tirou ok entrou o girassi boa acho acho que ele vai tentar dar controle toxic alguma coisa assim vou dar o tout pode ser que ele tem firepush também trouxe inderase vou dar dragon pulse rezar pra ah mano firebeats caraca não matou nossa que sorte mano eu acho que é por causa da chuva né não sei eu tava HP full também né pode ser é ele tá querendo me matar de qualquer vamos tentar corar aqui vamos ver se eu sou primeiro não nossa conseguiu matar mano colocou o Kyogre de novo colocar o Manaf eu sou mais rápido com certeza vou dar um turn glow aqui dar um energy ball uai como que ele se buffou mais 3 uai o Kyogre pode fazer isso tem de mais nada viu pessoal sludge eu acho que arranca mais sludge aqui trou girass nossa ele predictou legal agora viu no off cara ele predictou tipo muito mano ok tiramos o item dele ele vai tentar curar alguém ele vai curar a baleia vou dar outro no off não curou não pô jurava nossa mano crítico meu deus o que tá acontecendo com esse jogo cara deu crítico não mano pelo amor de deus cara que absurdo meu tentar down ice vai vamos ver se eu sou mais rápido nossa mano deus que mentira véi ela vai dar toxic ela vai dar toxic infelizmente vou só dar um calmide aqui mas com toxic eu não dou conta aí a gente só resiste dois desse vamos atacar já pra ver o tanto que ranca né mas toxic vai acabar com a gente mano aí eu não vou conseguir matar ela e o stelix vai levar um scout ali ele morre vou tentar dar um wire aqui vai adiantar nada mas ai mano nossa ranca nada dele mano não tem como mano esse time dele tá muito pra mim tá muito sabe quebrado e meu blase que não tem nada o problema é esse meu blase que não tem nada aquela bilote que entrar eu não tenho nada pra parar ela esse aqui também não olha aí nossa mano ou quando você chega nessa quando você chega nessas lutas final aqui cara vem um time que tipo é muito contra o seu tá ligado tipo você anula muito aí quebra tudo eu não tenho o que fazer contra o time do cara agora bem que o que quebrou a gente ali foi aquele crítico né mano se não fosse o crítico crítico salvando ah mas não adianta a baleia entrar ali porque todo jeito eu vou ver os outros bichinhos aí ó ele tem muito bichinho stall pra ele tem muito bichinho stall pra 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 poder ganhar essa partida ele tem o girassi não usou mas eu tenho certeza que vai ser toque também se eu tivesse hash nesse aqui seria dava pra fazer alguma coisa mas eu não tenho então tipo não tenho o que fazer aqui ele vai ficar só curando eternamente tivesse hash seria perfeito aí podia acabar com essa luta logo pra me ver se eu procuro mais uma né apesar de que acho que é bom já agora talvez a gente enfrente ele de novo aí ele já tava na final aí ó o cara conseguiu ganhar com esse time bosta dele ali time stall é um time bom né funcionou ele praticamente tinha um caiogre cara mas como é que o caiogre buffou mais 3 isso eu não entendi até agora o caiogre aprende time glow agora mano eu vou até conferir isso peraí ué entrou um time aqui de girassi não entendi muito mas tudo bem deu you turn eu tava procurando ali sobre o sobre o caiogre e achou uma luta vamos pro galat eu acho que ele vai atacar não acho que vai se buffar não ela atacou close de combat ainda minha speed foi lá nas nuvens entrou o monkey já vi já vi do que se trata esse time aqui nossa que beleza que a gente se livrou do monkey a possibilidade de levar um toque spike que era gigantesca eu tô com mais quatro de speed vocês viram isso olha isso aqui pode ser que vai dar defogue viu pessoal vou dar roar earth have aí ó já quebra meu time no meio tem que o cosmo não né o cosmo tanca eu vou tentar o cosmo vai vamos dar um calmide aqui vamos ver o que que ele coloca deu thunder já tanquei bastante acho que eu já vou atacar porque a possibilidade de ele colocar algum counter aqui é muito grande já dou aquele ice que se matar alguma coisa já tá no lucro né mano falta 10 minutos pra acabar o torneio olha aí o que que eu falei pra vocês será que ela vai dar lead seed vou ter que esperar só vou ter que esperar mais um turno pra dar lead seed e depois ela é aí ela vai dar o toxic agora porque aí eu entro com a minha superior e dou tout entendeu aí ó e e deu burn ainda mano vamos ver se vamos ver se eu coloco se eu consigo buffar o mano ela ainda tá de ela ainda tá de negócio né tá pode ser que ele só fica também porque ele não vai levar tanto dano né vamos ver ele não vai levar muito dano meu se ele aguentar um turno ele já pode aí ó ele já pode polit seed agora ele já vai polit seed eu vou fazer assim eu vou deixar mais seis e aí eu ataco né deu callback para os rápidos cara eu só tenho que tancar um hit simples assim acho que ele morre em um ice ainda que é super efetivo nossa eu ainda bati primeiro nossa super morreu era praticamente todas as cartas que ele tinha né não acho que ele tem mais coisa mas eu tô falando assim eu acho que ele apostou muito que o bichinho ia me destruir vamos dar um scout de rezar para dar muito dano deu e queimou o que é muito bom ela vai usar protect acho que dá para tancar acho que dá ok ó ela curou bastante mas se a gente der um burn aqui já era para ela aí ó já falhou o protect ela não pode usar outra vez e queimou agora ela vai ficar queimada então ela não vai poder é e ela não pode mais usar o protect agora deu bom why a segunda funcionou que mentira mano é pelo menos ela não se cura com a leaf tower e já tá bom desse jeito come back desistiu entrou girasse quase foi hit kill não sei se ele tem protect também mas vai ser a mesma coisa dela ah sério mano os dois últimos time que eu pego é dois times tal caracas mano os dois últimos os três né que eu tenho que enfrentar mais um é igual o povo fala mano nesse mod aqui os caras usam só time tal mano não tem jeito nesse mod aqui é tenso olha aí quem que olha quem que tava por vir scald né full dano thunder será que mata matou não é agora ela mata agora ela mata matou é pelo menos ela ficou com hp baixo né e o ganger eu acho que é mais rápido do que ela só que se eu der slude ele pode entrar com outro acho que a separa é mais rápida vamos tentar vamos ver vai que é né se for nossa ele trocou nossa ele é louco mano não mais ou menos né ele pode atacar com a celestila ali também eu não vou deixar ele dar ele nem pode dar lit seed pra falar a verdade porque eu sou imune ele poderia dar toxic eu vou dar leaf storm de novo nossa esqueci completamente que ele tinha esse ataque pessoal juro pra vocês vai mais um acho que ela morre agora junto comigo eu vou de ganger que eu acho que eu bato primeiro que a chernas da mata vou só dar um no coffee aqui já é suficiente só no coffee pronto eu acho que eu mato a chernas no sludge eu não sei ainda que que ele tem ali ah ele tinha esse bichinho nossa eu nem lembrava shadow ball eu vou bater primeiro eu só não posso morrer pra ele né eu bato é talvez ele não tivesse talvez se tivesse atacado fosse melhor eu tô crente que a chernas vai morrer no sludge mano se ela não um pouco bad pra gente se eu tivesse destiny bond também era só não mas ela poderia dar geomancer eu não ia ter outra opção cara ela só tem 10 mil de hp tem que morrer na flute não tem como ela ser mais rápida do que eu ela era mais rápida do que eu errou o thunder ela não ia matar nenhum thunder nossa meu deus do céu eu hein ó mais uma luta saideira os dois últimos times que a gente pegou era stall será que o último vai ser stall também e a última tá pessoal olha o horário aqui pra vocês verem ó se a gente tem que achar alguém agora é agora ou nunca se passar das 10 a gente não vai achar ninguém aí vocês vão ficar sem saber o final porque não vai ter como eu mostrar pessoal a promoção ainda tá valendo vocês vão vir aqui nesse vídeo prêmio para inscritos vão fazer um comentário pra participar muito fácil você vem aqui colocou salve comentou já tá valendo tem que ser inscrito o canal também e aí eu vou fazer o sorteio já falei pra vocês dia 26 tem o tá valendo não se esqueçam vão lá se inscrevam pra participar beleza é isso